Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, PS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão Fala aí pessoal, beleza? Que eu acho que mais um vídeo pra vocês Agora a vez é que eu tô no Point Blank Era mais um vídeo de Point Blank E dessa vez no Pelado de Miles Uma vez tentando gravar com o Riff Games Fala aí Riff, caralho E aí, caralho Vamos ver se não dá DC nessa porra, mano Ó, fomos Só dá DC, mano Mas eu acredito que o sangue de Jesus tem poder Não vai dar DC Não vai dar DC, por favor, cara Não dá DC, mano Não dá DC Vai Aê, caralho Coi, só porque não tem a música O sangue de Jesus tem poder E não dá DC Vamos lá, galera Tamo aqui no modo Red Hunter Modo faca É só na cabeça, moleque E vamos que vamos, Riff Ó o Riff, ó A galera não entrou ainda não, hein Os caras estão com 120 aqui Vai entrar, vai entrar, vai entrar, mano Vai entrar, mano Ó, tô jogando aqui Os caras falaram que a MOC é boa pra dar HS, mano Então eu vou de a MOC Tô seguindo as dicas do pessoal especializado Eu vou sair daqui do bagulho Os caras estão dando respawn ali E nós estamos morrendo, mano Mano, que surubo é essa louca aqui, velho Não consigo matar ninguém nessa suruba, mano Que merda Nossa, também foi na cabeça, mano Pujuninho Tu morreu, Riff, já? Não Não, você tá na suruba ali, né? Lá na base dos caras andando Bora, caralho Tá aqui esse moque lá Tá aqui esse moque lá Vamos fazer uma festa lá Pega arrombado, pega arrombado No meio da cabeça A MOC é boa pra dar HS mesmo, mano Se pegar de cheio, ela não tem que dar nem helmet Cadê os caras surubo aqui, ó? Os caras não estão deixando nem um cara sair Mano, esse cara é mito de M7, velho Na moral, mano Como esse Z400 aí, ó? É o mito da M7, cê é louco Os caras... Os caras não estão nem conseguindo dar respawn, mano Até que enfiou, matei, puta que pariu Eu quero matar um, pelo amor de Deus Deixa eu matar um, pessoal Deixa eu matar um, deixa eu matar... Ah, mano Colocar dual, vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos testando as melhores facas Pra dar headshot Dual Knife Pra mim a MOC é boa E a Dual Knife também é OP, né? Pra quem de ouço também É OP, mano Ó Olha ele Olha ele E morri E faleceu Pato barra um Vem, amigos, vem, amigos Ih, tio, chão barrado Peguei mais um aqui, ó Estou vivão Só vai Estou vivão Só vai Só vai Vem, vem, vem Os caras estão dentro da base aqui, mano Mó loucão Vem Vem, vem, niga Vem, eu tô cego Eu mato o cego mesmo Que não mato o cego, não Vou correr, ó O segredo é você correr Caralho, sai de perto de mim, caralho Sai, caralho Sai, caralho Ah, mano Mentira, velho Mano, a faca passou na cabeça do caralho Tipo, o cara lambeu a faca E não tomou um HS, mano Vem cá, niga Vem cá, niga É você e eu É você e eu Vem Eu também, eu também Vem, não Sai da minha suruba Sai da minha suruba Abaixa a cabeça não, seu troll Toma um helmet Ah, mano O cara roubou o outro, velho Aqui a suruba Toma, niga Nossa, o cara vem batendo Vem, vem, vem Vem, cachorro Só helmet Helmet não Ah, mano Vai bag, vai bag Vai bag, vai bag Na outra tava melhor, mano Tô meio cudzido agora Vamo lá Tomou o helmet do cara Ele tomou o helmet meu Vem aqui, ó O segredo é você mirar pra cima Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Tá vendo? Que isso O segredo é você aguentar o dedo Ficar dando facada pro ar, mano Esse é o segredo Ó, ó, como ele vai Cadê o cara? Passei pro dentro do cara Dei um beijo nele Vem, niga Que isso, cara Olha Tô pegando a manha já Cuidado, né Cuidado que tô pegando a manha já O cara tá lá na suruba Surubão Opa 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 Easy Easy Não, toma Corre, corre, corre Tira o helmet Tira o helmet Eu mato Eu mato Eu mato Eu mato Eu mato Eu mato Tira o helmet que eu mato Sai, carai Sai, carai Tira o helmet Tira o helmet Mata a rifle Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Eita, cuzão Eita, cuzão Tira o helmet Eu mato Eita, cuzão Mais um Ei, carai Olha como ele vai Mano, eu tô muito tempo sem morrer Tô matando pra carai Opa, eu estou cego Eu vim Será que eu tenho uma aguinha Pera aí Vou me esconder aqui, ó Mano, eu tô na suruba Minha bala tá acabando Minha bala Tô sem bala já Não, mano, eu fiz de tudo Tô cego Meio bosta Meu Deus Os caras fez Me estruparam Fizeram de tudo Meu Deus Você gostou? Nossa Adorei Como é que ele fala? É Adorei Adorei Vem, niga Ó o rifle Nossa, eu não sei nem como matei esse cara, mano Eu tava fazendo facada Pro nada E matei o cara Vai, rifle Vai que é tua, moleque Vai que é tua, moleque Vou dar realmente pra mim Vamos lá, moleque Depois eu vou trocar, hein Eita, o cara tá de amor aqui, ó Eita, o cara tá tenso, hein Vem, niga Vem, niga Pega ele por trás Tá realmente até quem não tá Nossa Os caras saem dando facada no Tipo, nem tá aí mirando nos caras Mas tá dando facada no vento, sei lá Ah, tirei realmente de novo Os caras sem realmente Vou de balística, hein Vamos ver se eu consigo dar graça de balística O cara tem que ser nisso, hein Tem que ter todos os cálculos possíveis Opa, passei primeiro Vamos lá Eu estou em primeiro Nossa, sim, mano Não por muito tempo Se eu podendo descer, mano Se eu podendo descer Não por muito tempo Não por muito tempo Porque aqui, ó O bagulho funciona assim, ó Opa Nossa, é realmente, mano De balística, mano Meu Deus do céu, velho Puta que me pariu Diga quem é ele Parabéns, ongame Parabéns, ongame Nossa, cuzão Vai, olha como ele vai Ai, ai, é M7 M7 agora M7 é do luco Caralho Mano, que surro, mano do caralho Corre, me ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda, Riff Corre, me ajuda Aí, matou, fião Ih, fião Olha Caralho, mano Não consigo matar ninguém, mano Como que os caras conseguem acertar Mano, não consigo matar ninguém de M7, velho Ah, foi M7, não pega, mano Nossa, olha isso, mano Olha que zoeira, caralho Ali dentro, mano Eu vou cagar daqui Olha o cara parado aqui, ó Nossa O cara tá parado de coisa Melhoramente que eu não vi da boca dele Mano, não sei se eu morri Opa Caralho Nossa, como é que eu é esse, cara, mano Nossa, mano A balírica é oferta, velho Ai, ai, acabou Acabou a balírica Acabou a casa Vem, diga Ah, peraí Tamo aqui já Tamo no fluxo Mano, como que mata de M7, velho Nossa, mano Os caras que pegam dual, velho Eles ficam Eles aguentam o dedo, tá ligado Do tiro E fica Ai, caralho Boa, moleque Ah, viado O cara roubou, hein, eu vi Eu vi Vamos Ó, ó a balírica Ó como vai a balírica Ó como vai a balírica Nossa, caralho É, olha o helmet Ui, ui Ui Ah, mano A balírica não A balírica não é tão boa assim Quanto eu achava que era 23,8 Nossa, faz o que eu caga Se eu caga em alguém Vamos ver se a gente caga em alguém Ó os caras fugindo Os caras fugindo Os caras fugindo da base Pela esquerda Pela esquerda Pela direita Ah, mano Vou colocar a dual mesmo Que a dual é GG, moleque Ó, eu tenho um soco também Pode soco Vamos testar o soco Soco, soco, bate vale Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco Onde é que tá um cara de campo ali em cima, mano Que cruzão, velho Aqui, mano Pega aí Pia, do socorro Por que não pega, mano Não pega muro no cara, velho Ô, Riff, coloca outra faca aí também, né Só tá só dual apelando aí, né, lixo Eu só tenho essa Cara, eu sou essa Ó, de muro, ó, o muro na boca, ó Ó, muro na boca, ó Ó, muro na boca, ó Ó, mano A dual é muita pelona, velho Coloca a dual mesmo Galera, comentei aí qual melhor faca Você acha pra jogar numa do faca Pra dar HS, mano Ah, tem cara que prefere Tem cara que prefere a A machete, mano Mas não tem nesse exato momento A machete é OP também O que elas falam, hein Ah não, mano De cara tá me tirando De cara tá me tirando Vem, vem, já tiro geral lá de cima já, mano vamo bergui, vamo bergui, vamo bergui, vamo bergui, vamo pa o bergui, 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 bergui vem cá, nigga, vem cá, nigga, vem cá, nigga caralho, mano, essa partida não vai acabar nunca quero ver passar em Gostinha, um Gostinha, um Gostinha eu tô cego, matei cego eu tô vivão tô segurando, tu tá onde, cara? tu tá batendo na parede um pouquinho eu só aguentei o dedo de bater aqui, tá ligado? mirei pra cima e matei outro cego eu não sei o que eu tô fazendo, mas tô matando um cego ó, vamo matar mais um cego, ó, como vai o cara tá matando, tá batendo na parede quando o flash acabou, tava batendo na parede o cara virou e me deu uma na minha boca que era, ganhei, achei easy como assim tu ganhou? o louco, ele tá chegando, tá chegando nossa, falta 5 como assim? como assim você ganhou o riff? como assim você ganhou o riff? ah, tá pegando os cara parado como assim você ganhou o riff? que parado o que? que parado o que, mano? tá comando, ai falta, ah mano vamo Bergui, vamo Bergui, vamo ao Bergui vamo Bergui, vamo Bergui, vamo Bergui vamo Bergui, vamo ao Bergui, vamo ao Bergui vai Bergui, vai, vai, dá tempo dá tempo não dá mais não acabar ah, falta 40kg ainda, falta tempo pra carai mano agora eu concentrei, agora eu concentrei Vou ficar focado agora também, ó como ele vai. Vou mirar agora, até aqui na cabeça do cara. Não deixaram ninguém pra mim. Que isso? Olha o tanto de cara aí do nosso time aqui dentro, mano. Mano, o modo faca não frete pra jogar, mano. Que é louco, mano. Caralho, mano. Eu não sei como é que os caras matam esses outros, mano. Por que os outros times não matam nós, mano? Caralho, eu tô matando um cara sem saber, mano. Agora faleci também, né, caralho. Tão querendo clicar o Brody ali? Ah, caralho. Faleceu. Ô, Riff, se for, falo só três, hein? Falei, é um monte do cara, mano. Ah, mano, faz isso comigo não, velho. Faz isso comigo não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vim, 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 vim. Por realmente, ah, mano. Cara de M7, mate ele, mate ele. Mate ele, mate ele. Mas é um bichão, me hein, doido. Trintinha, 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 trintinha. Pula aqui, arrombado. Pula aqui, arrombado. Nossa senhora, mano. Os caras da puta. Cê é muito ruim, que eu já tô muito ruim. 26 barra 16, o cara já joga de ruim, hein, mano. Como assim, velho? Não, eu sou bom, trintinha e um. Eu também sou bom, né? Nossa, tomei. 26, 16, 2 pra 1, né? Eu sou o pequeno samurai do Tchancho Ludo. Eu tô vendo nada. Caralho, para de jogar flash, seu arrombado, caralho. Próximo é tirar flash. Meu Deus, mano. Ah, eu não consigo matar mais ninguém, mano. Eu vou pegar lá pra eu colocar outra arma. Vamos lá, balística de novo. Vamos lá, vamos ter fé na balística. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tomando helmet, tomando tudo. Tira helmet, toma helmet. Olha como HS vai, Riff. Olha como vai o HS, Riff, ó. Vai ser agora, ó. Ah, mano, os caras ficam atacando flash pra caralho. Ih, Jôxa, já era. Já é. O nosso amor, já era. Nossa, meu Deus, é um HS pra acabar. Então é isso, galera. Fiquei 27 barra 17. O Riff, cuzão, 31 barra 15. Tava pelando de dual, K9. Tava de dual, esse lixa, pelão. Se você gostou do vídeo, deixe de deixar o like. O canal do Riff tá na descrição do vídeo. O canal do Riff, quem não conhece, a gente faz vídeo de point blank, de Barbie, de tudo que tiver aí. É nóis, valeu. Não esquece do like e fui. Fala aí, Riff. Valeu. Caralho.